Por que é aqui, meu amor? É que eu não acho certo conversarmos no quarto. Eu prometi ao seu pai que eu me comportaria com você como um cavaleiro. Não, não se preocupe, Damião. Aqui é o único lugar onde podemos falar tranquilos, sem que ninguém nos interrompa. Não, mas eu me preocupo. Principalmente com o dom sério que você está usando. Beleza o que foi. Tem algum problema? Damião, se o meu pai não te deu uma resposta, foi pra ganhar tempo. Tempo? Pra quê? É que em nenhum momento meu pai considerou a possibilidade de você e eu nos casarmos. O meu pai mudou muito comigo e ele está se comportando como antes. Ele é carinhoso, ele é atento. O que ele está me propondo é que a gente venda tudo. As terras, essa fazenda. Tudo. Eu não entendo pra quê. Pra gente sair do povoado e começar um novo tempo em outro lugar juntos, ele e eu. Peraí, você e ele? E onde eu fico nisso? Damião, olha, eu te amo com toda a minha alma. E disso você não pode duvidar nunca. Mas o meu pai e eu merecemos uma oportunidade. Você não pode imaginar o que foi crescer sem o amor do meu pai. Sem nenhum beijo, sem um carinho, sem um consolo e nem sequer depois que a minha mãe morreu. Ele sempre colocou o muro entre nós dois. Ele sempre me rejeitou. E agora ele está me pedindo uma oportunidade, Damião. E eu não posso negar isso. Eu entendo tudo o que você diz. Eu vivi assim como órfão. Fora do meu país. Longe da minha família. Mas principalmente longe de você, Elisa. Eu abri mão de tudo por você. Eu deixei a processadora, a fazenda. Eu tive uma briga feia com a minha mãe. E agora você vem me dizer que não pode fazer a mesma coisa. Me entende, Damião. Por favor, me entende. Até que o meu pai e eu, nós merecemos uma oportunidade. Mas quanto a nós dois, Elisa? Nós dois não? Mas é que eu dei a minha palavra. E agora eu tenho que cumprir, Damião. Eu vou embora com ele, sozinha. E a gente nunca mais vai voltar. Essa é a nossa despedida, Damião. Essa noite é o nosso adeus. De maneira alguma eu vou aceitar, Elisa. Eu também dei a minha palavra. E eu vou cumpri-la. Se o seu Augusto não permite que você esteja comigo, que aguente as consequências. Você não vai embora daqui com seu pai, Elisa. Não. Você vai embora comigo. Mesmo que não queira. Elisa, por favor. Não vá embora com seu pai. Vem comigo. Vem comigo, por favor. Vamos embora juntos daqui, Elisa. Vamos para algum lugar onde ninguém nos conheça. Onde possamos nos amar sem que a sombra do passado fique em cima de nós. Ai, Damião. Damião. Não. Não me coloque entre a cruz e a espada. Não faz isso. Elisa. Se você for com ele, eu perco tudo. A única pessoa que está em desvantagem sou eu. Mas eu estou te implorando. Não me faz escolher entre você e o meu pai. Eu te amo. Com todo o meu coração. Mas ele está sacrificando tudo por mim. Ele está vendendo as terras dele. Ele está vendendo essa casa. Ele quer comprar um terreno para semear junto comigo. Ele quer corrigir os erros dele. Ele quer enterrar esse passado. Ele está tão animado para refazer a nossa vida e para recuperar a nossa família. Ele quer começar e voltar do zero. E não posso rejeitar o meu pai, Damião. Você não entende que eu não posso abandoná-lo. É você que não está entendendo, Elisa. Eu também sacrifiquei tudo por você. Então por que você não consegue enxergar que todos esses planos que você tem com o seu pai são exatamente os mesmos que eu sonhei para você? Para nós dois. E assim tão fácil você pretende destruir isso? Elisa, o seu lugar é ao meu lado. E eu vou te mostrar, Elisa. Eu vou te mostrar. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Elisa, quando o seu Augusto pretende te levar embora? Eu não sei. Nós combinamos de esperar passar o casamento da Dolores. Tudo bem, tá bom, tudo bem. Significa que pode ser amanhã mesmo. É. Tá certo, Elisa. Amanhã eu vou estar aqui por você. E aí vai ter que decidir se vai embora com o seu pai ou se vai embora comigo. Eu não vou me dar por vencido, Elisa. Até o último minuto da minha vida eu vou lutar por você. Que se há medo, não se calma, que não se encontre, se há um abismo entre você e eu. Não tenhas medo de perderme, não deixaré que ninguém intente arrebatar-me. Esta vida contigo. O senhor me enganou. Agora eu não quero falar com você. Eu não tenho uma resposta. Saia do meu escritório e me deixa sozinho. Eu não vim atrás de resposta. Eu sei perfeitamente que todo esse tempo a única coisa que fez foi tentar me manipular. O senhor nunca considerou nem sequer dar sua aprovação para eu me casar com a Elisa. O que o senhor tinha planejado desde o início era levar a sua filha embora do povoado. Pelo que eu vejo, falou com a Elisa. Agora quem jogou sujo foi o senhor. Eu enfrentei tudo, todo esse tempo e eu fui muito sincero. Mas se pensa que pode me tirar a Elisa e arrancá-la da minha vida, está enganado. Eu queria lhe mostrar que eu sou diferente do meu pai. Só que o senhor não me deixou outra alternativa além de fazer a mesma coisa que ele fez. Mas eu juro que antes de o senhor levar a Elisa, quem vai embora desse povoado com ela é para sempre. Serei eu. Tamião, espera. Não terminamos de conversar. Você é uma maluca, uma falsa, uma infeliz. O que você acha? Que vai me roubar do seu pai? Sua hipócrita! Sai agora do meu quarto. Não vai conseguir o que quer. Espero que esteja ouvindo bem, porque você não vai me tirar o Augusto. Você não vai me tirar a única razão que me resta nesta vida para viver. Me deixa em paz. Você nem sequer sabe de tudo que eu tive que sacrificar por isso. É uma pena que a Estefânia não tenha levado você com ela quando eu fui encontrar o Rogério. E dela tivesse morrido com a sua mãe. Amor que vive, amor que ama, amor que age.